Esquece por momentos seus cuidados E passa o seu domingo em Paqueta Onde vão casais de namorados Buscar a paz que a natureza dá O povo invade a barca e lentamente A velha barca deixa o velho cá Fim de semana que transforma a gente Em banda alegre de colegiais E quando rompe a madrugada Nas mais feiticeiras das manhãs Agarradinhos descuidados Ainda dormem os namorados Sob um céu de flamboia Alegria! E quando rompe a madrugada Nas mais feiticeiras das manhãs Agarradinhos descuidados Ainda dormem os namorados Sob um céu de flamboia Sob um céu de um bar conception Caralho! Enfim de conciência de biography Ainda dormi os namorados Levão vocêLS Tchau, tchau.